Outlet 15, olha o tamanho dessa loja, tem imóveis, utilidade doméstica, decoração também, tudo pra deixar sua casa linda, ele garante o melhor preço, porque é um Outlet permanente. Quer sofá? Tem, claro. Além de muitas opções, tem esse modelo que é retrátil e reclinável, você não vai acreditar. 10x249, nessa cor ou no azul você escolhe. Agora precisa de um espaço, tem um espaço pequeno, tem sofá cama também ó, pra receber a visita. Linda, lindão e o preço é excelente, 899. Aqui gente, é um Outlet permanente, tem liquidação, eles parcelam também, então São Paulo, Grande São Paulo, não perca tempo. Vamos falar de cômodas? Tem a lisa e as coloridas, olha que bacana aí, pro quarto do bebê, pro seu quarto. Preço é excelente, 599, quer mais? Poltronas, sempre são bem-vindas, você vai encontrar aqui pelo preço também maravilhoso, 199. WhatsApp é 24 horas, Avenida dos Estados 3401, São Paulo, Grande São Paulo, Outlet 15, é a oportunidade, vem!